Olá, estamos aqui no Minutos Pala e Vida e agora nós vamos falar sobre alimentação saudável. E para falar sobre alimentação saudável, nós convidamos a professora doutora África Isabel de la Cruz Pérez, que é nutricionista e doutora em saúde pública. Como vai? Prazer em estar aqui de novo com vocês. Obrigado pela sua presença. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Em 2014, o Ministério lançou o Guia da Alimentação Saudável, foi isso, África. E o que é o Guia? Então, é uma segunda edição desse Guia para a população brasileira, né? E ele tem mensagens muito importantes e interessantes e precisas, né? Então, a principal mensagem é que a gente precisa limitar, evitar os alimentos ultraprocessados, né? O que são alimentos ultraprocessados? São todos aqueles que a gente não consegue fazer na nossa casa. Por exemplo, um refrigerante, a gente consegue fazer em casa? Não, uma bolacha cheia de recheio. Industrializados, né? Isso, isso. Então, a gente, a população brasileira tem comido muito alimento industrializado, né? E tem deixado, tanto é que as pesquisas de consumo alimentar, né? E os dados de produção, da agricultura, etc, etc, tem mostrado que o consumo de arroz e feijão vem decrescendo, né? O consumo de frutas, verduras e legumes também, ao invés de estar acompanhando a população, o crescimento da população, vem decrescendo. E a produção e o consumo dos alimentos industrializados cresce de uma forma absurda. E o que que fazem mal os produtos industrializados? Então, esses produtos industrializados, eles são ricos, principalmente em açúcar, né? De fácil absorção, farinha branca, né? Sal e gordura, né? Então, o consumo excessivo desses alimentos está associado com esse aumento que a gente está tendo de sobrepeso, obesidade e de outras doenças crônicas, né? E qual que é a opção? Por exemplo, no dia a dia, a vida é corrida, como que eu posso evitar os alimentos industrializados? Então, o guia também diz isso, pra que a gente dê a importância que a alimentação tem na nossa vida, dê a devida importância à alimentação. Então, a gente precisa se programar, né? Então, se a gente tem uma vida corrida, que a gente sai de casa cedo e tal, a gente precisa se programar pra isso. A gente precisa... O estilo de vida, na verdade, né? Sim, e não recorrer a essa alimentação fácil, né? De salgadinho, de refrigerante, de fast food. Uma coisa que é interessante é aumentar o tempo que você tem do preparo do alimento, né? Porque isso é importante. Sim. E o tempo, acho que aumenta o tempo em família também, né? Isso. Uma outra informação importante do guia, ele ressalta isso, que a gente procure comer em família, né? E prestando atenção no que a gente está comendo. Porque muitas vezes a gente está distraído na frente de uma televisão e a gente está consumindo uma quantidade absurda de alimentos sem estar percebendo, né? Que na verdade é bem mais complexo, né? Porque assim, não é só trocar o alimento, é trocar o estilo de vida, né? Isso. Então, é dar à alimentação a importância que ela merece na nossa vida, né? Então, a gente se programar pra comprar durante o final de semana ou os dias que tem promoção no sacolão, na feira, perto da nossa casa. A gente está se programando pra comprar alimentos in natura, né? Então, fica mais tempo preparando o alimento do que sentado na frente da televisão comendo o alimento industrializado, por exemplo. Isso, também. E, por exemplo, fruta é uma coisa que não tem preparo, né? Uma banana você descasca, ela já vem com a sua embalagem natural, né? Então, é essa a mensagem principal. A gente precisa tomar cuidado, evitar ao máximo os alimentos industrializados, né? Que estão nos causando muito mal pelo excesso, pela quantidade excessiva que a gente anda consumindo diariamente, se preocupar com aquilo que a gente está comprando, né? E está levando pra nossa casa e dar importância aos alimentos, a comprar uma quantidade maior de alimentos in natura. In natura e evitar os ultraprocessados. Essa é a mensagem principal. E eu acho que pra quem quiser ler, o guia está disponível online, né? Está disponível. É só entrar na página do Ministério da Saúde e colocar Guia Alimentar 2014, que aparece em qualquer site que você busque isso, ele vai estar acessível pra download, né? E a pessoa pode acessar e ter mais detalhes em relação a essas orientações. Obrigado, África, pela sua presença, pelas dicas. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale. Minutos Quale Vida.